Ele quer ver vocês, mas por as situações que aconteceu na Baixada, ele não pôde estar aqui, tá? E mandou um abraço pra vocês, mas voltando aqui ao assunto, o nosso presidente coronel, Frederico, está fazendo um trabalho lá no Atalho, no Aça, a gente está acompanhando pelo site. A gente está sabendo que eles estão escorregando vagabundo, dizendo tudo quanto é lugar. Sabemos que vem pra cá, se esconde, por isso que é bom vocês denunciarem. Quando você vê alguma coisa de erro, de diferença, que vê errados, vocês denunciem, tá? Eu no 90, depois vai passar o telefone até do batalhão pra vocês ligarem pra lá. Mas eu tenho uma proposta aqui, major, de que é o seguinte, como a gente estava conversando, ao pedido de policiamento bicicleta, a Associação de Moradores, vou assumir um compromisso aqui diante de vocês, eu assumi, de que as bicicletas, três bicicletas vão ser doadas pela Associação com a Manutenção, tá bom? Essa é a minha proposta. Bom, parabéns aí pelas mamães, não consegui vir mais ou menos, porém, a gente está aqui mesmo atrás da Associação. E eu queria deixar que, assim, como uma pessoa, como eu sou de Torre Ferreira, eu desenvolvo trabalho na comunidade, tem muita dificuldade, mas eu desenvolvo já há dez anos. E de cinco anos pra cá, a comunidade, ela tem reflexo de situações que já foram conquistas passadas, entendeu? De pessoas que estão até aqui presentes, outras pessoas que não estão aqui, que já contribuíram pra que a comunidade fosse como ela é hoje. Entendeu? A nossa comunidade, mesmo ela tendo problemas, ela hoje, ela é exemplo da outra. Ela hoje, ela é um reflexo do que as outras comunidades querem ser. Então, nós temos problemas hoje a ser resolvidos pela Associação ou pelos outros líderes comunitários, que são problemas hoje que todos os barcos têm, que são encarados, tem que ser resolvido realmente, violência, qualquer tipo de situação. Mas nós não podemos esquecer que o que a comunidade já conquistou é fruto de muito trabalho e é fruto de uma democracia. E essa democracia, ela parte por várias distanções, seja no poder público, seja das escolas de poder atual um pouco mais, seja das, né, hoje nós temos democracia religiosa, democracia partidária, quando antigamente as comunidades não tinham, né? Então, eu queria só deixar aqui relatar que o meu trabalho ali na cooperativa, por exemplo, eu posso passar pra vocês com toda sinceridade. Eu recebo visitantes ali, até em outros países, pessoas que vêm da França, pessoas que vêm de faculdade, pessoas que vêm visitar, né? E elas, quando chegam na comunidade, elas falam, pô, aqui é uma beleza, aqui é muito bom, tem problema? Eu falo, tem ainda pra ser resolvido. Mas eu queria deixar esse exemplo pra vocês de como as pessoas de fora veem, entendeu? A nossa comunidade. Nós temos um polo escolar hoje que só coloca a faculdade, né? Eu vim agora, eles eram irmãos da escola, da Erika, ali, os alunos com um trabalho belíssimo ali de sustentabilidade. Então, isso tem que ser incentivado, porque é a prevenção. Os jovens, eles têm que ter, entendeu? É, atividades, eles têm que ter condição saudável de vida, que é a prevenção. Por quê? Porque os 37 policiais que eles têm, eles não vão atuar diretamente na violência. Tem que trabalhar na prevenção e também atuar nas outras comunidades que precisam até um pouco mais. sem a repressão, né? Sem a questão violenta que existia antigamente. Então, é isso que eu queria deixar pra vocês, tá? A minha visão da comunidade como moradora, há praticamente 30 anos, né? 20, pouco, quase 30 anos, já atuei em várias situações. Hoje é uma visão positiva, tá? Isso é importante, porque aí a gente tem como trazer o poder público pra ter na comunidade. E vocês têm aí o direito de chegar aqui, é demonstrado, chegar e falar as suas demandas. Coisas que, anteriormente, não nos fazia. Só o momento. Não, 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 não. Um bom dia, mesa, um bom dia a todos os moradores. Isso é o senhor, representante dos bombeiros. Eu quero lhe agradecer pelos seus homens que foram apagar o fogo da minha igreja no dia 22. Eles foram rápidos, foram muito atenciosos, porque eu passei muito mal. Então, só tenho a agradecer, tá? Que Deus abençoe a vocês. Então, gente, vamos só reforçar aí o nosso próximo encontro do Café Bumoristário, tá? Que vai ser na rua Nelson Piauí Dourado, que é Alberto Pasqualini na comunidade de Urucã, no dia 10 de outubro, tá? Contamos com a beleza de todos. Vou passar um informe aqui que me pediram. Que no dia 29 de outubro, né, agora, que você tem alguém a participar de bebê, eu sei saber, no qual haverá coleta de exames para o HIV e VDRL. Teremos também a coleta de exames preventivos para as mulheres. É de 25 e 64 anos. Na clínica da família Hernani Braga, de 8 e 16 horas. Isso é aqui dentro do conjunto, né? É de liberdade. É de liberdade, tá, gente? Então, tá aí de 29, coleta de sangue, coleta de preventivo. Coisa bacana, hein, pra todos. Então, vamos ter uma presença. O pessoal da Nave do Saber também pediu pra só dizer o local aí, que é a Nave do Saber. Está localizado no lado do Bodegão, ali onde era o antigo esqueleto, não conhece? Entendeu? Bom, também vou fazer um agradecimento a todos os pastores, pastora de Leuza, pastor Gilberto, pastor Júlio, pastor Gilberto, pastor Elia Zé, pastor Wilson, que estão aqui hoje, um pouco mais é bom aí. Eu, pastor Júlio, pastor Gilberto e também aí a esse profissional de saúde, né, que é a Maria, a nossa diretora aqui, que é a Níria, Jamile, gente, essa parceria, escola, o Grisorão aí, entendeu? Quando eu fiz o convite, eu fiz a relação, falei, gente, o pessoal tem que comparecer porque isso aqui é uma comunidade de parceria, tá? É rapidinho, pastor, por favor. Dois minutinhos, dois minutinhos. Eu quero bater o microfone, gostaria de agradecer a mesa, agradecer a todos os participantes, eu falei que há dois minutos, pelo seguinte, que eu quero lembrar aos chatos, né, aos comandantes, que o Gilberto, ele dá um apoio tremendo ao chamado Campo Verde, que é o loteamento que temos aqui do lado. O loteamento foi criado ao lado do João de Trejo. E o Gilberto dá esse apoio pra nós, tanto na parte de policiamento, ele pede, vamos lá, dá um apoio pro anel da gente, eu conheci o Campo Verde, então eu quero agradecer a todos por esse apoio. Então, se às vezes o Gilberto diz assim, não é que é do lado do João de Trejo, não é porque ele também apoia o nosso loteamento. E eu gostaria muito de agradecer a ele e notificar a todos, tá? Muito obrigado. Obrigado. Olha, eu quero dar um informe bem rápido, né, porque o nosso tempo já está esgotado. O dia 14, sexta-feira, é o dia do aniversário, é muita gente que não sabe, é o aniversário de Santa Cruz, tá bom? E como eu, como membro aqui do Conselho, é o Conselho de Segurança, junto aqui do nosso pessoal, do José José, que é o nosso delegado, eu tenho a obrigação de passar pra vocês que teremos nesse dia, nessa sexta-feira, a partir das 20 horas, o local será lá na Igreja Católica. Todo ano, o aniversário de Santa Cruz, é realizado uma comemoração em frente ao quartel. Bom, esse ano, como estamos em projeto da Enquanto Mundial de Escritura, esse trabalho vai ser lá na Praça do Romualdo, vai ser a partir das 20 horas. Então, vocês serem convidados, tá? Aniversário de Santa Cruz, tá bom? Bom, é... A mesa tem mais alguma coisa pra lá, mas jovem, posso que já... A única coisa que eu tenho a dizer é que eu tô feliz que o Conselho de Comunidade de Segurança tá caminhando, tá andando, tá crescendo, viu? Obrigado pela participação. Mas, em São Geraldo, o presidente do Conselho de Saúde, o seu vice, lá como seu vice daqui, tô em todo lugar, tudo em todo lugar, eu tô vendo, né? Vamos lá. E a gente vai lutar por essa comunidade, tô junto com vocês, agradeço o nosso lado municipal aqui, o Marinho, o Conselho que tá lá, a Daniela, a Neira, a Maria, a nossa apresentante ali no Brasil Armalmo, e quem ia falar, o Valneio ali, aos pastores, TV Local, a todos vocês, gente, e comunidade, mais uma vez, eu tô aí, lontando por vocês, tá bom? Até a próxima. Muito obrigado e tenha um bom dia. Obrigado. 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 Obrigado.